Bora rapaziada, que ele fique. Fala minha tropinha, acabou de acabar aqui. Real Madrid versus Liverpool. Real Madrid, 3 a 1 no Liverpool. É rapaziada, fala minha rapaziada. E olha, cria do Mengão né, a base é forte, não tem jeito rapaziada, tá ligado? Vinícius Júnior já logo meteu 2 e é isso rapaziada. Porra, o moleque merece, merece demais. Galera, coroneta o moleque só porque ele é da base do Flamengo. Dá aí rapaziada, vamos lá, fala Negueva Júnior, fala isso rapaziada. Mas aí ó, dois gols, show! Ah, mas pô, 15 jogos pra fazer dois gols, mas sempre o moleque tá dando assistência, fazendo alguma coisa. Quem que não jogou nada foi porcaria do Benzema, que a galera defende. Quem cria mais é ele. Pô, quem cria mais é ele. Benzema não fez nada e não saiu de campo. Não fez nada, pelo amor de Deus, o Benzema andando em campo rapaziada. Dos lidando ainda, meu pito vai tirar o Vinícius Júnior, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não dá não, é muito baba-ovo de francês mesmo. Puta que pariu, mano. Tirou o Ascenso, em vez de ter colocado o Rodrigo no lugar do Ascenso. É, o Ascenso também, vou te falar, hein, cara. Me fez o dele, fez até um bolaço, rapaziada. Vai tá aí no react. Mas, pelo amor de Deus, hein. Ô cara, pra perder jogada, maluco. Ele e o Benzema, meu Deus do céu, mano. Tá com pena do Vinícius de ter que carregar essas duas zantas, mano. Pelo amor de Deus. Que nem pique na tropinha, mas é isso daí, mano. É isso aí. É, pô, foi um jogo bom. Até que foi um jogo bom. Eu estava torcendo para os Reds. Eu estava torcendo para o Liverpool. Porém, no Real Madrid, eu estava torcendo para o Vinícius. No Real Madrid, a gente estava torcendo para o Vinícius fazer gols. E jogar bem, dar assistência, aquelas coisas todas. E ele fez gol aí e, pô, jogou bem pra caramba hoje. E aquelas coisas, mano, mas... Eu queria que o Real Madrid tivesse perdido. Com três gols, quatro gols do Vinícius e cinco gols do Liverpool. Cinco gols do Liverpool. Coisa que não aconteceu. Coisa que o Liverpool... Aí, rapaziada. Será que estava para o Liverpool? Vamos ver o Liverpool na próxima partida, né. Com esse futebol aí, futebol que vinha encantando todo mundo. Porém, o gás acabou, mano. Mano, o Flamengo ganhava desse Liverpool aí fácil, rapaziada. Fácil. Aquele Flamengo de 2019 também. Aquele negão de 2019, ó. Aquele negão de 2019 era vapo, parceiro. Ela pegou aquele Liverpool máquina que estava... Melhor, né, mano. Arrebentando, filho. Melhor. Era o melhor, mas... Agora eu não sei o que aconteceu com o futebol do Liverpool, mano. Jogou bem abaixo, mano. Caiu muito. Primeiro tempo, os caras estavam errando tudo, mano. Fácil, fácil. Mais um pouco, rapaziada. Parecendo até o Flamengo. Parecendo mesmo. O Flamengo caiu. O Liverpool caiu de produção. O negócio não está maneiro, não. Entendeu? Não está maneiro, não. Mas está maneiro para o meu bairro que joga amanhã. Vai arrebentar o PSG. Tadinho do menino Ney. Sinto muito, rapaziada. Mas ninguém mandou ele optar por jogar no PSG. E é isso, né. O Levantandos que não joga. Eu acho que o Gnab talvez seja desfalque também. Mas é isso. O Bayern vai estar preparado, parceiro. Fala, Guilherme. 3x2 Paris Saint-Germain. 3x2. Vamos Paris. Vamos Paris. Vai Paris mesmo. Vamos Paris Saint-Germain. Vai, ó. Porque na Alemanha, irmão. Na Alemanha, isso daqui é RB Leipzig. O Wolfsburg. Wolfsburg e RB Leipzig. Mas o RB Leipzig que está aqui e o Wolfsburg também. Na Alemanha. Mas amanhã, meu irmão. É. 3x2 Paris Saint-Germain. PSG. É isso daí. Bora. Rapaziada, 4x1 Paris de Munique. Não tem jeito. Paris Saint-Germain. Pelo amor de Deus. Vamos para cima deles. Que ele fica... Não vai dar vocês, rapaziada. PBL. Paris Saint-Germain eliminou o seu Barcelona. Dane-se. Não tem Champions. E valiza com o Bayern. Mas, mano, eliminou o seu Barcelona aí. Não tem problema. Paris Saint-Germain não representa perigo. Não tem problema. Não, o Bayern é sinistro. Não tem como. Bayern é malvadão. E o Real Madrid ganhou aí, rapaziada. Tá ligado? Eu não gosto muito do Real Madrid, não. Mas como o Kriya está lá, tá ligado? O Kriya do Mengão não tem como, rapaziada. Pô, na hora que eu vi o gol do Kriya, porra. Teve nem como, gritei. Porra, palma. É vapo, vapo, rapaziada. Não tem jeito. É Kriya do Mengão. Tem que aplaudir mesmo. E você, velho? Gol. Ganhou do Liverpool, que era o malvadão, né? Agora. Vini malvadeza. Malvadeza. Mas eu gostei, sim, do jogo. Ascensio, apesar do gol, não fez um bom jogo. Benzema não fez nada no jogo inteirinho. Benzema errou tudo. Não fez nada no jogo inteiro. Vinícius Júnior... Porra, agora, quem falar que o Vinícius Júnior não jogou bem... É, quem não falar que ele não foi o melhor do jogo, pode parar, rapaziada. É clubismo demais, galera. Aí, porra... Eu estava até torcendo para o Rodrigo entrar no jogo antes, para ele também mostrar o futebol dele, que o moleque tem potencial, o moleque tem futebol para mostrar. Porra, o Zidane, não sei o que ele está fazendo, está queimando os moleques, está queimando o futebol dos caras, tudo. Não dá para entender, não. Está colocando o moleque no final do jogo, não deu nem para o moleque, porra, não deu nem para fazer nada, porque depois o Real Madrid se fechou ali e ficou só se defendendo e ele não teve como jogar, né? Para poder mostrar o futebol dele no ataque. Mas é... Pode falar. Mas é... É isso daí, galera. E... Mano, vamos ver o próximo jogo aí, que é que vai dar, né? Só para deixar aqui também o Tony Cruz amassando ali, mano. Só tapa de qualidade. Está que ele errou umas duas vezes ali, mas não tem como não, rapaziada. Só ele que sabe dar o tapa nela, que tem carinho com ela, sabe, né? Sorte. O Tony Cruz é um deboche, mano. É um deboche. Vai. Ele é o De Bruyne. Nossa. De Bruyne. De Bruyne. Joga muito. Joga. Joga muito. De Bruyne. Joga muito, filho. Joga muito, rapaziada. Olha o que ele fez. Mas é isso daí, mano. Torcer agora para no próximo jogo ver se o Liverpool consegue reverter isso, que futebol é jogado. É jogado. E vamos ficar de olho aí na treta entre o Vini Malvadeza e o Alexander Arnold. É isso aí, rapaziada. Vamos ver essa alfaística desse jogo entre os dois, hein? Será que nasceu uma nova rivalidade aí no futebol europeu aí na Champions aí? Alex Sander Arnold versus Vinícius Júnior? Ou Vini Malvadeza? Será, galera? Eu acho esse embate interessante, hein? O Alexander tem até hoje pesadelo com o tal de Bruno Henrique aí. É. Tá sonhando. Até hoje. Então, já vai comentando aí se você viu o jogo do Real Madrid e do Liverpool. Comenta aí o que você achou. E a galera que viu o jogo do Manchester City contra o Borussia, né? Então, já vai comentando aí você também, que eu acho que a gente vai... Talvez a gente faça aqui os melhores momentos, eu acho, mano. É. Então, vai aguardando. Mas, de qualquer forma, vai sair o react desse jogo em específico. Real Madrid versus Liverpool. Comenta aí pra quem você tá torcendo pra ganhar a Champions. Valeu, tropinha. Que é o pick. Muito obrigado aí. E aguardem aí o... O react tá saindo, hein, rapaziada. Valeu. Tamo junto. Vai ter contagem aí. Tamo junto, rapaziada. Aquele pick. Valeu e... É. Vapo. Tamo junto. Fé, fé. Tchau, tchau.